Feliz Natal é o que nós desejamos a toda gente de boa vontade Feliz Natal para o rico e para o pobre Natal de fé, Natal de paz e de bondade Feliz Natal é o que nós desejamos a toda gente de boa vontade Feliz Natal para o rico e para o pobre Natal de fé, Natal de paz e de bondade Feliz Natal Feliz Natal! Feliz Natal de fé, Natal de paz e de bondade Feliz Natal de paz e de bondade Feliz Natal de paz e de bondade Você é atalado, seja que você quer ser Você quer ser, você quer ser Vamos construir amor, venha em paz Você é atalado, seja que você quer ser Quando o Natal chegar, bater na porta Convide para entrar, não possa acender a luz E nasce a cada dia, não deixe esperar Vamos construir amor, venha em paz Você é atalado, seja que você quer ser Você quer ser, você quer ser Vamos construir amor, venha em paz Você é atalado, seja que você quer ser Quando o Natal chegar Céu de estrelinhas douradas Estrelas de papelão Brancas nuvens fabricadas Brancadas da plumagem do algodão Anjos soltos pelos ares Peixes saindo dos mares Vera chegando no além Marcha tudo e vem na frente Os seis marcos de Belém Céu de estrelinhas douradas Estrelas de papelão Brancas nuvens fabricadas Estrelas de papelão Brancas nuvens fabricadas Brancas nuvens fabricadas Peixes sair dos mares Alemanhos soltos pelos ares Peixes saindo dos ares O céu de estrelinhas douradas Chove, chuva Chove, chuva Chove, chuva Chove, chuva Chove, chuva Chove, chuva Só pra ver, pra ver Me chama, me chama Ela vem toda de branco Que maravilha Que coisa linda Me chama Chove Chove, chuva Para, para, para Ela vem chegando de branco E muito tímida Linda Chuva Molhando seu campo Lindo que a lua abraçar E a gente no meio do mundo O alto mundo no meio da chuva Agirá Mara-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL